Música Eu escolhi esse local, que é a zona rural do distrito de Ageno de Mello, porque me lembra infância, me lembra desenvolvimento, me lembra a evolução da nossa cidade. Foi aqui que eu brinquei bastante as margens da estação ferroviária, aqui na zona rural, perto dessas fazendas, da vázia, onde também tem essa paisagem linda. Esse local tem a vázia, que é a plantação do café, que se desenvolveu com a plantação de café e depois com outros de arroz, de milho, e a estação ferroviária, que é um local belíssimo, que também se desenvolveu a partir dos trabalhadores que vieram para construir a estação, ficaram na região e construíram e formaram sua família aqui no bairro. A mensagem que eu deixo à população de São José dos Campos nesses 248 anos é exatamente o exemplo do distrito de Ageno de Mello, que a gente possa preservar o passado, cuidar do passado, olhando para o futuro, construindo o futuro cada vez melhor para a nossa cidade. Parabéns, São José! Parabéns, São José! Parabéns, São José! Parabéns, São José! Parabéns, São José!